Rapaz, que Deus abençoe a sua vida, que a presença do nosso Deus te alcance onde quer que você esteja e que esta semana seja uma semana abençoada, seja uma semana de portas abertas. O Senhor vai adiante de ti, abrindo todas as portas, derrotando todo o mal que se levantar contra a sua vida. Olha que palavra maravilhosa que o Senhor nos dá nesta segunda-feira, neste começo de semana. Se você pode, abra sua Bíblia em Isaías 40, versículo 31. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like, se inscreva e acione o sininho para que todo vídeo novo que nós postarmos, você venha a ser avisado. E deixe o like e um comentário no final do vídeo. Olha o que diz a palavra do nosso Deus em Isaías 40, versículo 31. Olha que palavra maravilhosa. Quando nós esperamos no Senhor, nós não nos cansamos. Por mais difícil que seja a nossa caminhada, por mais difícil que seja a nossa luta, nós não nos cansamos, nós não nos decepcionamos, porque o Senhor não falha. Quando esperamos no homem, quando esperamos em uma pessoa de carne e osso, quando colocamos todas as nossas expectativas em uma pessoa de carne e osso, infelizmente, na maioria das vezes, nos decepcionamos. Na maioria das vezes, nos contrariamos. Mas quando você espera em Deus, quando você luta, persevera, usa a sua fé em Cristo Jesus, você não se cansa, não se cansa de lutar, não se cansa de perseverar. Está escrito aqui, e tome posse desta palavra, porque quando você espera no Senhor, você renova as suas forças. Ainda que o cansaço venha, mas você consegue se levantar, se erguer. O Senhor renova as tuas forças, Ele renova o teu ser. E você sobe como águia, os seus pensamentos estão lá no alto. Por mais que tentem te derrubar, por mais que tentem te prejudicar, o Senhor te ergue e te levanta. A águia, dizem que a águia é a ave que voa mais alto. É o que Deus quer para a sua vida. Deus quer te levantar, meu irmão, minha irmã. Não desista. Eu falo com você que se sente cansado. Cansado de tantas decepções. Cansado de confiar em pessoas e essas pessoas traírem a sua confiança. Cansado de lutar. Cansado de sofrer. Espera no Senhor. Renova as suas forças. Ele renova as suas forças. Porque grandes coisas acontecerão em sua vida. O ano de 2021 já está às portas. Eu tenho certeza que este ano será um ano de vitórias, de bênçãos. Eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas em sua vida. Creia. Confia. Não desista. Não desanima. Deixa a Deus renovar as suas forças. Ainda que você tenha que correr, corra. Ainda que você tenha que caminhar, caminhe. Mas não se canse de lutar. Não desista. Não desanime. Porque aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Corre e não se cansa. Caminha. E não se fadiga. Esta é a palavra que Deus tem para você nesta manhã. Confia em Deus. Renove as suas forças. Deixa o Senhor renovar as suas forças. Continue caminhando. Não pare. E se não der para correr, caminhe. Se não der para caminhar, corra. Mas não pare. Não pare de lutar. Não desista dos seus sonhos. Dos seus objetivos. Eu quero convidar você a orar comigo. Para que Deus abençoe esta semana. Para que esta semana seja uma semana abençoada. Para que coisas grandes aconteçam nesta semana. Prepare o seu coração. Prepare um copo com água também. E vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor, meu Deus e Pai. Nós entramos em Tua presença com a certeza. Que são inúmeras pessoas que acompanham esta oração. Muitas delas cansadas, Pai. Cansadas de tantas decepções. Cansadas de tantos problemas. De tantas dificuldades. Esta situação está acabando com ela, Senhor. Mas o Senhor pode agora renovar as Suas forças. O Senhor pode agora mudar a história desta pessoa. O Senhor pode agora tocar no mais profundo da alma e do coração. E tirar esta pessoa desta depressão. Desta tristeza. Desta angústia que insiste em ficar. Este aperto na alma e no coração. Ó Deus, toca nesta vida agora. E traga a libertação total e completa. Todo cansaço, toda fadiga. Todo desânimo, todo mal. Que saia de uma vez por todas. Que seja repreendido. E a Tua paz, a Tua força e fortaleza. Vem estar neste coração. Mudando a história desta pessoa. Transformando a vida desta pessoa. Ela que já não tem mais lágrimas para chorar. Ela que já não sabe mais o que fazer da sua vida. Já bateu em muitas portas e todas estavam fechadas. Eu digo estavam porque a partir de agora estão abertas. O Senhor vai a nossa frente e abre todas as portas. Ó Deus, transforma com o Teu poder. Tira este peso. Este fardo tão pesado. Que está sobre os ombros desta pessoa. E dá a paz, a alegria, a força e a Tua fortaleza. Deus, eu entrego cada vida em Tuas mãos. Eu entrego cada dia desta semana em Tuas mãos. E declaro uma semana de vitórias. E declaro uma semana de bênçãos para esta vida. Coisas maravilhosas, extraordinárias vão acontecer. Quando este celular tocar, ele virá acompanhado de notícias maravilhosas. Que os ouvidos desta pessoa ouçam o que ela quer ouvir. O que ela espera ouvir. Meu Deus, faça chegar boas notícias. Que alegre o coração desta pessoa. Faz o milagre. Faz a transformação. Eu entrego cada vida em Tuas mãos. Entrego a família, a casa. Dê a proteção. Guarde a nossa vida desta doença maldita. Guarde a nossa casa. Vá diante de nós abrindo todas as portas. E que cada dia desta semana sejam dias de vitórias e bênçãos, Senhor. Eu entrego tudo e todos em Tuas mãos. Abençoe também o copo com água. Que seja um santo remédio para trazer a cura, a libertação e a transformação para esta vida. É o que eu te peço e determino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem, digam amém e graças a Deus. Beba da água. Seja curado, liberto e abençoado pelo poder de Deus. E saiba que este amigo que vos fala, Pastor William, estará sempre orando por você. Porque a sua luta é a minha luta. A tua dor é a minha dor. Assim que você ouvir esta oração, esta palavra, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Faça chegar ao sofrido. E se você crê nesta oração, se esta palavra de alguma forma te ajudou, deixe nos comentários um amém ou assim seja. E não esqueça de deixar o seu like. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua semana. Fica na paz. Em nome de Jesus.